Porquê que o Trump, e falando de um mercado que não é o nosso, moveu-se tão bem em social media? Eu conheci a pessoa que esteve à frente da campanha dele a nível do Twitter, conheci-o, quer dizer, estive com ele como presidente de um Web Summit, porque ele falou, não deste ano, ano passado, ele tem 2 metros e 20, é branco, 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 cabelo louco, portanto é um sósia dele com menos base, quer dizer, e a forma como ele responde, ele é agressivo mesmo, ele não é uma pessoa que seja amável ou empático, mas ele investiu em social media e criou uma personagem, quer dizer, que por acaso a nível do Trump, acho que ele é mesmo aquilo, fora ideologias políticas, e ele investiu nisto porque ele sabia que havia ali um nicho, ele sabia que havia ali uma camada da que tinha interesse nisto, e o mesmo se passa para as camadas mais jovens. Se as pessoas fogem das redes sociais onde estão presentes hoje, as empresas, ou a democracia, ou o governo, começaram a pensar de que forma é que eu chego às pessoas. Exemplo ótimo disto, para não dizer só mal, PSP. PSP começou a ter uma rede social, que era uma coisa que já, que era impensável há 10 anos atrás, e de repente tem imensa forma de comunicar, tem imensos seguidores, porque acho que eles até têm alguns seguidores, pelo menos nos últimos dias que eu vi, e comunica de uma forma diferente. Isto, se calhar, até ajudou a dar aqui um refrescar num tema que é tão forte e que gera tantos problemas, não é? Porque toda a gente, é a primeira a dizer que a nossa polícia é fantástica, mas também quando acontece alguma coisa, são os primeiros a criticar. Não só a polícia, é no geral. E, portanto, eu acho sinceramente que a democracia tem que olhar e perceber. Nós somos feitos de quê? Pessoas. Pessoas que decidem. Não é as pessoas só que estão lá em cima. Porque a história também nos diz que já houve muito a plebe, e com muitas aspas aqui, que já alborrou ditadores. E, portanto, se há coisa que os nossos ministros, ou o presidente, ou o que seja, deviam saber, é que nada dura para sempre. E muita sorte tem do povo não se manifestar assim tanto. E acho que até se ia manifestar mais, e até acho que isso acontece, mas acho que ainda tem muita sorte de nós não sermos ou uns franceses ou uns americanos, que são capazes de mandar tudo abaixo. Algum dia nós fazíamos como fizeram agora em Paris. Imaginemos nós entrarmos pelo ministério do Jerónimo, isto é impensável. Se bem que é assim, depois de algo chete, tudo é possível. Mas, efetivamente, sim, eu acho que eles têm que olhar e perceber. Se nós somos feitos de pessoas, como é que nós comunicamos para estas pessoas? Porque, assim, podem optar, e fizentes estratégicos, não vamos comunicar. Mas se não comunicarem, também não têm pessoas. Se não têm pessoas, não há democracia. É tão simples como se diz isto. Eu acho que a democracia é um exemplo ótimo para olharem e verem onde é que nós falhamos, analisar mesmo, e como é que, para nós chegarmos a uma camada mais jovem, transformamos para chegar a eles. Porque, assim, órgãos offline, não vai acontecer. Aliás, nós até podemos caminhar um dia para que na escola não existam livros. Eu tenho imensa pena quanto a isto, porque, mais uma vez, acho que há aqui uma experiência muito interessante. Acho que o cheiro de um livro não tem preço. E eu sou daquela era ainda, e adoro, de escrever nos livros todos. Se há coisas que eu gosto, é de abrir. Eu, por exemplo, os dosíadas. Tenho os dosíadas todos escritos, não é? Ou essa de caros, também tenho tudo escrito. Mas eu gosto. Quanto mais cheio que eu tivesse, melhor era para mim. Às vezes até nem conseguia ler, mas era a ideia de eu estou a fazer parte de alguma coisa.